Música Vendedor Ambulante Sira 103, Tama Governo, para o programa Subsídio Fim do Ano. E a Tinancoto, Comunidade e Território Nacional, Contente, Tama Governo, Davalo, oferece subsídio Fim do Ano, Bacadaumacan, onde bela celebra Natal no Tinanfong, o Família. Subsídio, Guverno Davalo, oferece deit base de dadao Sira, Né Bacadaum, rendimento mensal inferior dolar 105, dius dekreto-guverno número telur-resingito, para rengurrar onresenroa, maibé e tinang, Comunidade e Território, e Tama Governo da Sia, la continua programa referente. Vendedor Ambulante Sira, Mós, Território, o desejo nono Governo Constitucional, Tama Subsídio, Belejadea Sira, Né Economia Familia, Ajuda Sira, Né Oan, Ode Aceso Educação, nos subsídios, Né Mós, Ajuda Comunidade de Kibitlaek, celebra Lorong Natal, o Tinanfong, o Família. Ajuda Sira, Mós, Território, O que é isso? O que é o que é o que é? e a gente tem que fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso, agora a gente tem que pagar, a gente tem que pagar, a gente tem que pagar, a gente tem que pagar. A gente tem que pagar o Ministério da Rádio Social, no Inclusão, e a gente tem que pagar o Ruron Resimrua, resista a beneficiaria para o subsidio fim do ano, dolar atos ruas, basic, criam atos hat. Joannico Vicente, Jamin dos Santos, GMN.